Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger Agora, como podemos ver, está aqui o Robo sendo muito doideira de umas formas que tipo Que a gente nunca viu na vida E eu acho que se eu sair e entrar, ele vai estar sempre meio que fazendo coisas diferentes Então ele tem várias animações nele Ah, isso é muito bom Olha lá, ele vai ficar indo para áreas diferentes também Então é isso, só que o plano é o seguinte Agora que a gente conseguiu tirar o capeta aqui do deserto da doideira E botar o Robo para trabalhar Ele trabalha por 400 anos Não remuneradamente Mas olha o efeito que ele fez Pô, antigamente tinha um matinho aqui, um matinho aqui Mas porra, criou toda uma floresta gigantesca Ele arregaçou Porém, porém Eu acho que ele fez tipo, 400 anos dá para fazer mais Brincadeira, você arrebentou Pô, meu querido Robo, você é pica E agora chegou E olha só, olha que sacanagem O maluco fica 400 anos trabalhando E o nome do santuário é Santuário de Fiona Mano, que sacanagem Esse é o santuário de Fiona Aqui agradecemos a ela e Lula por reviver a floresta Destruída durante a guerra contra Janus, 400 anos atrás Os restos do venerável Lula estão cultuados no interior do santuário Meus chapéus são tecidos de ricos galhos com as forças místicas da floresta Hã? Uau! Eu não sabia que ela vendia os negócios desses assim não Que loucura! Caraca, eu não sabia que esses negócios Olha só isso aqui Esse chapéu aqui, ele é pica Ele é muito bom Eu não fazia ideia, cara Isso é algo que eu descobri Caraca, mano Que da hora Eu não fazia ideia mesmo Muito bom saber Ih, vamos lá Falar com o nosso querido É, ele tá bem na merda Sistemas reativados Onde estou? Ah, Luca finalmente Que bom vê-los novamente Apenas poucos minutos se passaram pra você Mas eu estive esperando por 400 anos Entretanto, meus esforços foram proveitosos A floresta está restaurada Agora, podemos celebrar a nossa reunião de 400 anos? Claro Porra Porra, tem que agora a maior festança rolar, né cara? Aí, ó Quanto a parada de lo-fi Você já viu com essa cena, né cara? O pessoal gosta muito Mas também é uma cena muito bonita Percebi uma coisa durante esses últimos 400 anos Creio que pode ter sido errada a nossa suposição De que Lavos foi responsável pela criação dos portais O que você quer dizer? Não é uma certeza Mas venho acreditando na possibilidade De que alguma entidade desejava Que nós testemunhássemos esses eventos Talvez ela quisesse que nós víssemos Todas essas diversas épocas Ou desejasse vê-las por si mesmo Parece quase como se estivesse refletindo Sobre os dias do seu passado A ela saber Pessoa morrer Vem vida passar Ancião dizer Antes da morte Buscar um homem Ele testemunha uma segunda vez Aquelas memórias enterradas profundamente em seu coração Deve haver memórias afetuosas entre elas Sim, mas Mais frequentemente São aquelas que nos entristecem Aquelas mais profundas Sabendo que o fim está se aproximando Provavelmente Reativa sentimentos do ormente de arrependimento E o desejo de retornar A alguns momentos do passado Você acha que isso acontecerá quando chegar a nossa hora? Possivelmente Quem sabe Há um momento no passado para o qual eu queria retornar, Luka? Eu não, acho que não Me desculpe, acho que não deveria ter perguntado Não, está tudo bem É só uma coisa que não gosto muito de pensar Mas mesmo que Lavos não tenha aberto os portais O seu destino está claramente vinculado ao da entidade que fez isso Lavos desempenhou um papel em todas as épocas que vimos Quem você acha que é? Desconheço de quem essas memórias são É provável que seja uma entidade maior do que qualquer um de nós Talvez não saberemos até a viagem chegar ao fim Vamos passar a noite aqui? Estou ouvindo o som de doideira O que é isso? O que está havendo? Opa, oh meu Deus, é um portal? O que é isso? 24 de junho de 990 Papai prometeu caminhar comigo Mas ele me deixou de lado por causa de suas pesquisas Eu não entendi, mas que seja Quem liga para a ciência estúpida? Garotas não precisam saber dela Que bosta, hein? O que é essa coisa aqui? Está banho disso para não tocá-la Mas está tão empurrada Creio que não vai fazer mal apenas tirar a poeira Meu Deus, minha saia Minha saia está presa Luca, socorro Eu não posso puxar para fora Ah não, Luca Digite a senha, pare a máquina Mas eu não sei a senha, mamãe Ah meu Deus do céu Eu não consegui Puta que pariu Errei o time, cara Ah, eu vou ter que voltar o safe para refazer Tadinha, cara Que merda Tá, agora eu vou ter tempo de fazer Uh Tá, agora deu certo Mãe, graças a Deus Ah, Luca Ela chora de qualquer jeito Não consigo entender Mas enfim Mas enfim Pelo menos agora A mãe e ela ainda tem perna Cara, eu acabei de pensar algo muito doido Porque tipo, basicamente ela voltou no passado Para refazer algo que ela poderia meio que ter feito E só que eu errei Só que eu errei E o fato dela ajeitar Aí eu voltei no passado Para poder consertar algo que eu poderia ter feito Cara, isso foi Isso foi doideira Luca, você é muito especial Você está sempre pensando nos outros Opa Tem um presente para você É um pedaço de âmbia Que criei Utilizando seis várias árvores Nessa floresta Foram necessárias Quatrocentos anos E uma grande personalização Para ser feita Espero que goste E que seja útil Sonho verde Maneiro Lula, você é tão doce E é isso aí, cara Pô Finalizado esse momento mega emocionante Da história da Luca Que porra, cara É muito louco, né Cara Tipo Se eu conseguir impedir algo traumático Que aconteceu com seus pais durante a infância Cara Tipo Porra Com certeza Isso aí é uma temática Mais tocante E aquilo também Agora eternamente Que a gente vier aqui Para a idade média A gente vai ver O O Robo E tem Mais duas coisas Que eu vou aproveitar Para fazer nesse episódio A primeira Eu vou estar fazendo Usando O Glenn E botar os anos no grupo Só para Estar ali Existindo E aí ele precisa de XP Agora Sem É Opa Ah, consegui fugir Tá Me pergunta O que você veio fazer aqui, cara Pô, isso aí é um lugar de Pô, logo Muito no início do jogo Que é isso, cara O meses que você veio para esse lugar Primeiro quero ver Como o meu golpe normal reage Ah Ah A luca tá Absurda Mas enfim O importante daqui Opa Ai, caceta O importante daqui É uma parada que eu Faço mais pra frente Eu falei em algum episódio Em relação As As habilidades duplas Que existem E triplas E que tem Algumas habilidades Triplas Que você só consegue usar Se você Estiver usando Se você tiver com Uma pedra equipada Em alguém Desse trio Corri Fui rápido demais E uma Dessas pedras Eu consigo Aqui Tu não se equiparas A mim Mercenário A rocha Brilha na mão De Glenn Obteve Pedra dourada Não sou mais O sapo de anjos Mas enfim Essa pedra dourada É uma pedra De um golpe Golpe Triplo E você só pode Conseguir ela Se você tiver Com O O Glenn O grupo Principal Como Líder Do grupo Cadê o negócio Não Eu nem sei Com quem é Aí assim Que eu Equipo Vai aparecer Aqui Como Na parte De técnica Tripla Eu não tenho Han Esmagador Ainda Caraca Não sabia Eu achei que eu conseguiria acordar ele Eu quero descobrir quem é o grupo que eu uso essa habilidade Então E Tirem Eu quero descobrir se o que eu posso dizer É Eu quero descobrir quem é o grupo que eu fiz Dei Eu quero Strande Eu quero saber Eu quero descobrir quem é o grupo que eu fiz Todo mundo Eu quero saber Se eu não me engano, aqui nessa bala de database eu consigo... Ah, não é aqui não. É aqui não. Na real, eu consigo descobrir da seguinte forma, acho que é uma forma melhor. Eu vou olhar e ver quem consegue ter isso equipado também. Tá, a Luca não consegue. Não, pô, mais fácil ainda, eu tô burro. Se eu for na parada com item... Tá, essa é uma habilidade que você usa com ele, Marley e Robo. Só que eu acho que eu preciso que a galera esteja com um pouco mais de MP, né? Pelo visto. Era mais um Robo pelo que ele tava sem, né? Ah, agora, finalmente eu vou conseguir usar essa habilidade. Ué, não? Será que eu preciso de outra... Ué... Ah, talvez seja o seguinte, talvez eu precise da minha habilidade máxima, né? Tipo, a última habilidade dele, pra poder usar essa habilidade. Faz sentido ser isso. Tá, vou primeiro sair dessa montanha, aí eu vejo o que que eu vou tá fazendo. Porque, porra, pra ganhar XP aqui, eu vou demorar um século. Opa, aí, aprendi o rango esmagadora. Não acontece nada. Ah, não, agora... Ué, que estranho pra mim aparecer alguma coisa, mas agora... Aparece aqui com o... Com a técnica tripla. Ok, agora então eu vou achar alguém pra usar essa habilidade, finalmente. Ah, aqui não tem ninguém? É, só de eu voltar aqui já vai ter, gente, né? Ah, eu não sabia que precisaria da... Ah, aí, foi! Opa! Eita! Pô, ela atira muito dano, hein? Ela é muito boa! Tá, então é isso aí. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer nesse episódio... É a gente ir pro... FIHOS TEMPOS! Pô, fazendo FIHOS TEMPOS! Eu percebi que tem uma... Primeiro... Que, é... Sinceramente, eu... Eu... Agora que eu me dei conta que eu, tipo, super... 100% caguei pro negócio da arena, mas... Não vou dar continuidade... Eu realmente fiquei de saco cheio. Mas tem esse chefe aqui que eu não enfrentei ainda. E eu... Pô, que grupo eu vou usar, cara? Eu vou usar o Glenn... Eu vou usar a Luca... E eu vou usar o Janus... Tá, vai ser esse grupo mesmo. Agora eu vou mexendo no equipamento deles... Porque tem uma coisa muito importante na hora de você enfrentar ele... Que você, é... Precisa... Pera, eu vou tentar pegar um alma de alguém aqui que seja bom... Pra poder usar aí... Chapéu Protetor... Muito bom... Armadura Lunar... Ok... Pela Dourada... Não! Não vou usar a Pela Dourada... Pela Dourada... É... Eu vou ter que tirar esse A1 Taban aqui... E botar alguma coisa aqui pra evitar... Confusão muito bem... Ah, esse aqui... Ah, eu acho que vou focar só em... Parada de redução... De confusão mesmo... Porque é o principal dele... Aí... Desabilidade... Desabilidade é muito bom... Mas a armadura nova já faz isso, né... Então... Na real... Então eu vou colocar esse manto escuro nele... Pra... Em você colocar a armadura nova... E... É isso... Eu tenho uma... Ah, eu tenho uma espada... Uma... Espada melhor... Ok... Então vamos enfrentar ele... Essa é a penúltima versão dele... Caramba... Vocês trouxeram um... Um... Marlin, crianças... Ele pode usar magia nas sombras... Vai até me ensinar uma coisa ou duas... Mas não há nada que eu posso ensiná-lo... O que querem? Estou procurando um pouco de treino? Sim! Certo! Então... Não cabe estar falando dos magos, né... Que... Ele é um personagem que... Já tem magia... Já usa muito bem... Já... Caraca! Já... Estou... Estou... Estou em barbacada ainda... Eu... Olha! A velocidade que ele ataca, cara... O que é isso? Tá, vou botar o problema pra ficar curando Nossa, ainda cura bem pouco né É, eu acho que eu não vou conseguir vencer ele Mas é bom que fica registrado como é essa batalha e como vai ser na batalha mais pra frente Tipo, quando eu estiver mais forte que eu estou na situação que tipo Pô, eu não passei pelo, pelo né, o Lavos ainda Matou, aí Sem graça O cara chega aí, morre Caraca, esse maluco é muito roubado Mas aí eu vou usar uma habilidade que pega em todo mundo E vai matar ela também de novo E vai matar o Glenn E sei lá, tipo até o... não A luz ele resiste Morreu É, eu ainda estou fraco pra ele Ainda estou fraco pra ele Mata ele Vai, você consegue Mata nada Então essa aí Então essa aí Essa foi minha experiência Onde eu gastei um mega elixir à toa Pra levar um pau dele Hahahaha Mas show de bola No próximo episódio O que que eu vou estar fazendo Eu ainda estou em dúvida Mas eu tenho quase certeza Que... Vou tocar ideia com ele Você deseja enfrentar Lavos, correto? Muitos caminhos jazem à sua frente Vocês podem optar por saltar naquele balde Ou voar nas asas do tempo Para o dia de Lavos Ou ao presságio negro Que agora atravessa o tempo Procurando invocar Lavos mais uma vez Que louco Cobiçando tão avidamente Atrás do poder que este o domina Cabe a vocês decidirem Quando e onde irão encarar Lavos Entretanto não pensem Que aguentam sozinhos Eu tive vislumbres Embora vagos De eventos, pessoas e lugares Que delegarão vocês Fale com seus companheiros Alguns dentre eles Podem muito bem saber As figuras por trás dos eventos que vi Pegue emprestado a força De todas essas vidas do começo Ao fim das eras Deixe suas forças tornarem-se sua Para só então poder ter esperança Em derrotar o inimigo Ah, eu achei que ele ia falar alguma coisa Mas pelo visto Eu acho que eu já finalizei Todas as paradas que Extras que tem nada a fazer Exceto o Black Woman Que é o presságio negro E uma área que é específica Da versão de Nintendo DS E é lá onde eu vou estar indo No próximo episódio Então até o próximo episódio É, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau